Mais uma vez, o Estado de Israel promove um verdadeiro massacre contra o povo da Palestina. São toneladas de bombas despejadas diariamente sobre o território palestino, em particular sobre a faixa de Gaza. Já são quase 100 homens, mulheres e crianças assassinados dessa forma. Desta vez, o pretexto utilizado por Israel foi o sequestro e assassinato de três jovens israelenses. Mas é pretexto nada mais do que isso. Afinal de contas, o próprio Estado de Israel já assassinou jovens palestinos aos milhares, bombardeados, como estão sendo bombardeados neste momento, muitas vezes enquanto dormiam dentro de suas próprias casas. É inaceitável o que está ocorrendo neste momento sobre o território palestino. É preciso que todas as organizações da classe trabalhadora, todas as organizações da juventude, que as instituições democráticas de todo o planeta se pronunciem, repudiem mais esse massacre, mais essa agressão de Israel contra o povo palestino. É preciso parar já o bombardeio. É preciso respeito à vida e aos direitos humanos da população palestina. Legenda Adriana Zanotto